Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Galera, hoje é meu aniversário de casamento com Juliana e não fiz o vídeo do horário do almoço, também pela final da Copa, a galera estava ali acompanhando talvez o melhor jogo em uma final de Copa que aconteceu. 3x3, 3 gols do Mbappé, 2 do Messi, 1 do Di Maria, jogo nos pênaltis, Martínez faz ali a diferença e a Argentina é campeã do mundo, tricampeã do mundo, os hermanos finalmente, depois ali de 86, desde 1986, a seleção Albiceleste é campeã do mundo. Então parabéns aí para os argentinos, se tiver algum argentino que acompanha aqui o nosso vídeo, muitos brasileiros torceram para a Argentina, olha, até surpreendente, porque minha geração era muito rival da Argentina, a gente sempre encarou os argentinos como rivais e nesta final eu vi ali 50-50, muita gente, muitas pessoas torcendo para a seleção argentina, creio que seja, muito pelo Messi, pelo que é o Messi, mas mesmo assim é surpreendente, parabéns aí para a Argentina, tricampeã do mundo. O Brasil tem que mudar muita coisa. Amanhã no SBT, 1h30 da tarde, vamos falar sobre a final da Copa do Mundo e também irei dar minha opinião sobre alguns pontos em relação ao futebol brasileiro. Galera, o Botafogo está negociando com o Rodrigo Pinho, já fez ali contatos, centroavante que pertence à equipe do Benfica. Rodrigo Pinho, para quem não se lembra muito bem, ele jogou aqui no Rio de Janeiro com a camisa do Madureira em um campeonato carioca, deixa eu só pegar aqui o ano, deixando aqui, mostrando para vocês, foi ali em 2014, 2015, ele jogou pelo Madureira, chegou a marcar um campeonato carioca, o de 2014, 6 gols e no campeonato carioca de 2015, 10 gols. É um jogador que depois disso foi para Portugal. E lá em Portugal, eu acompanhei o Rodrigo Pinho jogando pelo Marítimo, onde ele teve ali um desempenho interessante, à exceção da temporada 18-19. Ele vai para o Braga, não joga muito pelo Braga, é emprestado para o Nacional, não vai tão bem com a camisa do Nacional de Portugal, joga na equipe B do Braga, algumas partidas em 16 para 17, joga na equipe principal, fez ali somando os dois times, 21 jogos, 8 gols, com a camisa da equipe portuguesa. E você teve ele atuando pelo Marítimo, os seguintes números, na temporada 17-18, 37 jogos, 11 gols e uma assistência. Na temporada 18-19, não foi tão boa, 29 jogos, 4 gols e uma assistência. Pela temporada 2019-2020, 31 jogos, 9 gols. Pela temporada 20-21, 21 jogos, 15 gols e uma assistência. E ele foi contratado pelo Benfica. E na equipe do Benfica, o Rodrigo Pinho não conseguiu ter o mesmo desempenho. Ele, no seu primeiro ano, na temporada 21-22, teve uma lesão muito séria. É um jogador que ficou parte da temporada fora por causa dessa lesão. E é um atleta que, vou pegar aqui o histórico dele de lesões, que está no Transfer Market, para colocar aqui para vocês as lesões que ele teve. E na temporada ele ficou 259 dias fora das partidas da equipe do Benfica por causa de uma lesão nos ligamentos cruzados. E esse ponto é aquele que o Botafogo faz uma análise. Porque depois disso ele não conseguiu jogar muito tempo. Ele é um atleta que não conseguiu ter uma sequência. Se você pegar nas temporadas 21-22, ele ficou fora de 48 jogos do Benfica. Um por causa de uma lesão que está aqui no Transfer Market como lesão desconhecida. Ele ficou de fora do dia 3 de agosto a 26 de agosto. Foram 23 dias referentes a 7 jogos. E no dia 14 do 10, ele tem uma ruptura do ligamento cruzado. E isso atrapalhou demais o desempenho do jogador com a camisa dos encarnados. Acho que eu falei certo, né? Acho que o Benfica são os encarnados mesmo. E com isso, o Rodrigo Pinho, ele perdeu espaço. Foi para a equipe do Benfica para tentar jogar e não conseguiu. E o Botafogo tem ali a possibilidade de negociar com esse jogador. Já fez ali uma procura, já conversa com o atleta. Isso é uma informação nossa aqui do canal, tem aqui uma informação nossa, de pessoas dos dois lados. De que ele gostou do projeto do Botafogo. O projeto foi interessante para o Rodrigo Pinho. E agora, o Botafogo tenta utilizar o bom relacionamento que o Mazuco tem com a diretoria do Benfica para avançar na negociação. O Mazuco se dá muito bem com o Rui Costa, o pessoal que trabalha ali na equipe portuguesa. É uma negociação que acontece, é um jogador que tem características interessantes, é aquele centroavante que faz o papel de pivô. Pode até mesmo jogar com o atleta do Botafogo, o Tiquinho Soares. Ele tem essas condições de jogar com o Tiquinho Soares. E é um jogador bem interessante, que é o atleta Rodrigo Pinho. Tem que ver como que vai ser. O Botafogo pensa em um empréstimo com um passe fixado, como o Botafogo sempre faz com os jogadores. Essa é a busca do Alvinegro, de tentar esse empréstimo, deixando o passe fixado do Rodrigo Pinho. 31 anos, não jogador veterano, jogador ainda novo, que eu encaro como um bom reforço caso a negociação vá para um caminho principal. Outros nomes são colocados em pauta, nomes até mais jovens. Eu falei aqui no canal essa semana sobre centroavante, o Botafogo avaliava um jogador um pouco mais rodado até mesmo para trabalhar com o Tiquinho Soares. Você tinha essa possibilidade e o Rodrigo Pinho é este atleta. É um bom centroavante. Não acompanhei o Rodrigo Pinho no Benfica, acompanhei mais na época do Nacional e ali ele fazia bons jogos. O Nacional não é um time grande de Portugal, não é um time de camisa, é um time secundário do futebol português. Negociação acontece, vamos aguardar essa reta final de temporada. O jogador gostou do projeto, se colocou apto para vir. O Botafogo tentou o Rodrigo Pinho na janela de meio de ano, mas a negociação à época não aconteceu. E agora ela tem um pouco mais de condições de acontecer. Um calendário extenso, ele vai jogar com a nossa camisa. Ele fez até mesmo jogos pela equipe B do Porto, ainda antes da parada para a Copa do Mundo. Ele foi até mesmo elogiado pelo Roger Schmidt, que é o técnico da equipe portuguesa. E a partir desse momento, você tem o Rodrigo Pinho sendo um dos alvos do Botafogo para a temporada de 2023. Outros jogadores estão sendo avaliados. Você tem jogadores ali para a lateral direita, atletas até mesmo de fora do Brasil estão sendo observados pelo Botafogo para você ter um elenco robusto visando a próxima temporada. Pinho é um jogador que o Castro gosta, até mesmo por ele ter acompanhado de perto lá em Portugal. Passou pelo crivo do técnico português. E agora é uma negociação que acontece. Além dele, outros jogadores também para o setor, como eu falei anteriormente, estão sendo avaliados. Mas comentem aqui o que vocês acham do Rodrigo Pinho. É um jogador que vocês encaram como um bom reforço para o Botafogo? Um atleta que pode realmente fazer a diferença no dia a dia do clube? Comentem aqui. Eu gosto do Rodrigo Pinho. Acho que é um jogador que pode ser muito útil para o nosso Botafogo. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mas antes, Aposente Fácil, amanhã, dia de ligar para Aposente Fácil em busca do seu cálculo previdenciário. Você pode ou não aposentar? Você pode melhorar o valor que você ganha de aposentadoria? Com Aposente Fácil, tudo isso pode ser visto para você. Se você ainda não viu, está dando mole, entre em contato agora com o telefone que está aqui na nossa descrição, Aposente Fácil. É parceira do canal e eu recomendo, entre em contato lá. Fala aí, ó, vi no canal do TF que eu posso fazer um cálculo previdenciário. É verdade? Eu posso melhorar a minha aposentadoria? Eu posso me aposentar? Aposente Fácil e vai te responder. Um beijo, tchau, tchau. Mais dois vídeos aqui. Cinco da manhã, giro de notícias, por volta de meio-dia. Meio-dia e meia, mais ou menos, almoço com o TF. E ali por volta da manhã das 20h, 20h30, mais ou menos, o nosso Noite Alvinegra. Os três vídeos aqui do canal. Valeu. Fogo nele, expressa, manda ele de fogão, sempre fogão. Valeu, fui. Tamo juntos. Fogou! Valeu!